Em meio ao caos da geopolítica global, o Brasil enviou poderosos mísseis para a fronteira com a Venezuela que, por sinal, é uma das nações sul-americanas mais poderosa. A Venezuela talvez seja a nação sul-americana que conseguiria bater de frente com o Brasil. Mas que mísseis são esses? É sobre isso que irei falar neste vídeo que foi indicação de inscritos. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, por favor inscreva-se e me ajude a chegar aos 800 mil inscritos. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Não se esqueça também de deixar o like no vídeo, pois isso ajuda muito na divulgação do trabalho que eu desenvolvo pra vocês aqui no YouTube. E confere se o sininho da notificação está ativado. É muito importante que este sininho esteja ativado. Ativando esse sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você é notificado. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Eu faço tudo sozinho aqui. Da pesquisa, edição, a gravação, tudo. E eu conto muito com a ajuda de vocês pra chegar ao tão esperado 800, 900 e, finalmente, 1 milhão de inscritos. Muito obrigado de coração. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo importante de geopolítica do canal Vamos Falar de História. Com o início da crise de Sikibu, o Brasil tem intensificado a segurança de sua fronteira com a Venezuela. A única rota terrestre para uma possível invasão venezuelã na região disputada passa pelo Brasil. Embora o Brasil mantenha uma posição neutra e mediadora, uma invasão forçaria o país a entrar em guerra. A nível de comparação, o Paraguai, o último país que ousou invadir o território brasileiro, quase foi literalmente extinto do mapa. O reforço da fronteira norte do Brasil, especialmente com a Venezuela, já estava em planejamento para os próximos anos. Contudo, Nicolás Maduro acelerou esse processo ao iniciar sua aventura militar contra a Guiana, atraindo a atenção global. O Brasil, por sua vez, deseja evitar a todo custo a presença estrangeira na região amazônica. O Brasil, que é reconhecido mundialmente pelos seus mísseis pela sua indústria bélica, enviará mísseis MSS-1.2AC para a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, em Roraima. Esse poderoso míssel antitanque é desenvolvido pela empresa brasileira CIAT, Sistemas Integrados de Autoteor Tecnológico. Guiado a laser, o míssel pode atingir alvos a mais de 2 mil metros de distância e perfurar blindagens de até 530 milímetros. Ele tem a capacidade de destruir veículos blindados, como o T-72 de fabricação russa, que é usado pelo próprio exército venezuelano. O míssel pode ser operado pela infantaria ou montado em veículos blindados leves, como os do Regimento de Boa Vista, e é capaz de atacar carros de combate, casamatas e até mesmo helicópteros. A integração do míssel MSS-1.2AC estava programada para ocorrer neste ano em unidades selecionadas antes da distribuição geral. Mas, assim como a transformação do Esquadrão de Cavalaria de Boa Vista em Regimento de Cavalaria Mecanizada foi antecipada, a incorporação desse míssel também foi. O início da incorporação, inclusive, começou ainda no final de 2023. O Exército Brasileiro tem atualmente cerca de 50 a 60 mísseis desse tipo em seu arsenal. No entanto, o Exército já está em negociação com a SEAT para a aquisição de outros 200 mísseis que serão utilizados ao redor do país, inclusive, espera-se que o Corpo de Fuzileiros Navais também passe a operar esse tipo de armamento. O desenvolvimento do míssel MSS-1.2AC, que é 100% nacional, é considerado um grande avanço e um marco estratégico, principalmente devido à escassez global de armamentos similares, como o americano de Evelyn e ao descrescente interesse pelo míssel russo Kornet. Essas armas anti-tanque portáteis ganharam destaque no cenário mundial por serem usadas pelos ucranianos contra os temíveis tanques de guerra da Rússia. Os lançadores de mísseis portáteis se mostraram cruciais na guerra da Ucrânia. Essa movimentação do Brasil em sua fronteira é considerada por especialistas um recado não só a Nicolás Maduro, mas também a potências extra-regionais que pudessem aproveitar a oportunidade para fincar mais uma bota na Amazônia. A interferência estrangeira que causa instabilidade na região e ameaça a soberania das nações sul-americanas sempre foi motivo de preocupação para as forças armadas brasileiras. O mundo está em um verdadeiro caos. A geopolítica é um dos assuntos mais estudados, mais importantes do momento devido à situação que nos encontramos, a OTAN está realizando o maior exercício militar desde o fim da Guerra Fria dando início, segundo muitos especialistas, finalmente, oficialmente, a nova Guerra Fria. A Segunda Guerra Fria, por assim dizer. Muitos acham que nós estamos cada vez mais próximos de uma Terceira Guerra Mundial. E é um caos que está se espalhando pelo globo chegando aqui na América do Sul. Acredito eu, devido aos últimos acontecimentos, principalmente do ano passado, que o Brasil terá um papel de destaque, talvez bom, talvez ruim, aqui na América do Sul. E o primeiro grande desafio é a crise de Isikibu. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal para me ajudar a chegar aos 800 mil inscritos e de deixar o like, pois isso ajuda muito na divulgação do trabalho que eu desenvolvo com carinho para você aqui no YouTube. Fiquem todos com Deus e, se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal. Vamos falar de história. Até mais.